Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal, nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí alguns macetes para passar o Bowser, o Kupa né, quem quiser em português. Beleza, como vocês podem ver aqui, já estou aqui no chefe, onde a gente vou mostrar pra vocês os macetinhos aqui pra passar. Bom, primeiro macete pessoal, é sempre você matar um desses inimigos que ele joga aqui ó, desses dragãozinhos aqui tá, porque assim o outro não vai te atrapalhar. Tá, e lógico que a gente está considerando aqui que você não vai ter muita pressa né, porque se você mata um, por exemplo, você precisa que ele jogue duas vezes aí pra você jogar os dois na cabeça dele aí que pra gente passar da primeira parte. São três partes, cada parte a gente deve jogar na cabeça dele e dois dos dragãozinhos. Aqui nesse foguinho pessoal, ó, vocês ficam aqui ó, perto, né, bem próximo a um desses foguinhos aqui ó, e fique parado que o outro não vai cair, tá. Bom, aqui ela joga um cogumelo, mas a gente não vai precisar aqui né. Agora aqui na segunda fase é um pouquinho mais difícil né, porque ele fica meio que perseguindo você ali ó. Então você fica mais ou menos no canto tá, não precisa ser totalmente no canto, fica mais ou menos aqui ó, aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto tijolinho mais ou menos. E a hora que ele parar, que ele for jogar a bola, vocês saem debaixo dele, pra esquerda, pra vocês pularem a bola aí. Tá, aqui a gente vai continuar né. Aqui, quando ele jogar a gente continua aqui com a mesma ideia né, de... opa, errei aqui. Com a mesma ideia de matar um e... Usar o outro né, pra jogar em cima dele. E vamos lá, agora vamos esperar ele jogar aqui, o dragãozinho. Eu esqueci o nome né, Andá. Matamos um. Corremos pro canto aqui. O canto também é um bom lugar aí pra você tentar atingir ele tá. Nunca do meio, sempre do canto. Que no canto você... Vai conseguir acertá-lo com mais facilidade. Porque o canto ali é o... É o momento que ele para pra voltar né. Então ele vai dar uma paradinha ali até ele voltar. E daí tem maiores chances de você conseguir acertar ali o dragãozinho na cabeça dele tá. Ó, vou correr pro canto ó. Repara que ele dá uma paradinha e fica mais fácil. Então aqui a segunda parte já conseguimos passar. Agora a gente vai pra terceira parte que é um pouquinho mais difícil. Aqui no foguinho bem próximo aqui ó. Agora a gente pode ficar parado aqui que o próximo dificilmente vai atingir a gente ó. Aqui quando vocês forem ficar próximo do foguinho. Eu sugiro também que vocês tirem o dedo do Y que é o botão que corre. Na hora que os foguinhos estiverem aproximando vocês tiram o dedo. Agora aqui né, na hora que ele vier. Sempre no cantinho né. Olha só. Que fica mais fácil pra vocês aí. Beleza pessoal? Lógico que na primeira pode ser que vocês vão morrer aí algumas vezes tá. Mas como a questão aí de paciência. Vocês tenham paciência e treinamento. Que daí vai ficar bem mais fácil tá. Então sempre explorem os cantos né. Pra acertar a cabeça dele ali. Porque ele vai dar aquela paradinha. Tanto pra jogar o dragãozinho ali. Quanto pra vocês fugirem da bola né. Quando ele virar ali o... Virar o caldeirão ali pra cair a bola. Tá. Vocês correm pro meio daí. E pra pular a bola. Tá. Como vocês puderam ver aí. Não é um negócio assim tão difícil tá. Então essa foi mais uma dica aqui do canal. Se você gostou. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo do nego. E beijo do nego.